Agora sim, a gente abre tudo, vou contar tudo, mas a gente já pediu já. Olha aí, a PRF aí. Não, perfeito. Fala aí, federal. Ô! Já legalizou? Já legalizou, pode ir embora, pode ir embora. Poxa, tá só a viatura, só... Sobrou a viatura, sobrou a viatura. Ô, o senhor, deixa eu falar com o senhor, segundo. Pode falar, pode falar. Pega, por favor. Piu, é... Se esses negócios de menor eu consigo pegar com a rapaziada aí, tá? Mas assim, eu só tenho um probleminha que foi passada uma contagem diferente. Vocês estão em quatro, eu tô com um número diferente, convite aqui com menos de jeito. Mas isso aí a gente resolve também. Fora isso, tem mais que sentir em mente, só pra entender. Não tem nada nessa cidade que eu não consigo, entendeu? Eu só tenho limites. Aham. É igual no contato. O contato é o seguinte, tem quatro, irmão. Se você tiver recurso limitado, você fala que a gente divide, entendeu? A gente é bom no serviço. Aham. Eu só preciso que você fale, mano, é isso que eu tenho pra vocês. E a gente vai acontecer, é o de menos. Eu só quero acabar com o casamento, irmão. A gente vai esperar a hora certa, tudo na hora certa. Pode ficar tranquilo. Quando a gente vê assim, mano, é a hora. Cheguei pra fazer acontecer, entendeu? Eu e meus manos. Só que o momento que você me entregou aqui é três molotov. Tem chance de eu jogar uma molotov e eu errar. Tem chance do meu mano aqui errar. Tem chance da gente não acabar com o casamento, você tá me entendendo? Mas aí, meu amigo, tem que ser. Quatro, quatro. Três molotovlog não dá pra tá. Quatro. Tá. É, porque assim, depende, né? Se alguém tiver uma água, por exemplo, quando a gente tacar fogo, automaticamente jogaram água e já era, já não tem mais fogo, tá entendendo? Realmente, é. Gira uma guerra de elementos muito louco. Exatamente. O Avatar não espera por isso, né? Entendi. Eu vou fazer uma ligação, vou ver se eu consigo buscar algo interessante. Faz uma ligação. Algo a mais. Faz uma ligação. Pensa lá da forma criativa, como que a gente pode fazer pra chegar e... Entendeu? Como é que faz? Tá. Tá. Tá bom. Vou fazer uma ligação pro cara importante. E o convite de vocês já tá no jeito, tá? Fiquem tranquilos com a tênis. Tchau. Valeu, Sokolovitch. Sokolovitch. Obrigado pelos 5 subs, irmão. Tamo junto, papai. É nóis. É nóis. Mano, a verdade é que eu tô achando que o... O contato, ele tá com pena. Ele tá com pena. Eu tô achando que ele deve ser algum parente ali, tá me entendendo? Ele é amigo do cara. Olha aí, ó. Eu também acho. Parece que a gente se estresse. Será que ele é contato de alguma pessoa que tá caçando e tá com dó de... Talvez. Eu acho que ele tá. Ô, esse ele é maconha ou não, né? Não, não. Não, PRF. É banheiro. É banheiro. É banheiro, PRF. Onde que é o casamento, rapaziada? Lá no norte, pai. Do lado do aeroporto do Treva. É nada. Tá me entendendo louco. Vai ser aonde? Vai ser aonde? Ai, cara. Nós tá brincando ali na frente, cara. Valeu. Valeu. Oi, BenTV. Tu já ouviu a piada da foto? Caraca, o rodoviário federal. Meu amigo. Roleta, parceiro. Tá charradão, hein? Roleta, parceiro. Eu acho que eu vou esfaquear a esposa dele e falar... Meu irmão, acho que uma faca também seria legal, hein, mano. A gente começa faqueando de trás pra frente. Vai morrer até convidado. Meu amigo, eu quero esfaquear só a noiva. Meu amigo, eu já tive a noiva. Vamos ter que criar um multinho. Taca o fogo, morre ali no negócio. Matando a noiva, não tem com que ele casar, não. Meu amigo, matando a noiva já é. Acabou o casamento, o resto é história. É verdade. É o seguinte. Dá um papo. O loivo taca fogo e ela pegando fogo da facada nele. Mas ele vai pegar fogo também. Aí ficou mais massa. Eu tenho três molotov pra acertar. Eu só preciso chegar perto dela, tá me entendendo? A gente vai abrir esse caminho. Dependendo do padre também, vai ver se é dentro do meio da estrada. Levou o padre junto também. Eu preciso fazer um teste também pra ver como é que funciona essa molotov aqui, mano. Mami, que você joga no chão, já era. Faz no contato. Faz no contato aí. Mano, é mal que ele pega o que ele tem no bolso aí, mano. Deve ter feito no carro dele aí, meu irmão. Já limpa o carro dele todo. Mano, vamo pegar esse carro do contato. Só ir ali, rapidão. Só pra eu testar essa molotov que eu tô com medo de eu errar, mano. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. 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 Qual que é a chance de chegar na hora da bagaceira, tipo assim, tá ligado? E todo mundo ficou olhando pra nós tipo, nossa, era isso que eles tentaram fazer isso? Só o animador da festa? Mas o motofog não dá pra fazer uma bagunça? Mas o motofog não dá pra fazer uma bagunça, meu amigo? Dá, dá, dá. Isso aí dá. Tá bom não. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui, né? outta que vocês tão querendo chegar, viu? Mas querem testar no motofog? Tô precisando testar mano isso aqui, mano. Que eu preciso ver qual que é a minha jurisdição, entendeu? Só pra eu garantir que eu não vou errar. Meu Deus do céu. Você tem mais um aí? Eu tenho. Beleza, pessoal. Ô, Contato, chega aqui. Vamos fazer um teste aqui. Teste, né? Não, não. Tu é a noiva. Eu sou o noivo. Tu é a noiva e eu sou o noivo. Ele vai testar na noiva. Puta merda. Caralho, pega fogo todo mundo, mano. Mas é rápido o foguinho. É rápido o foguinho. Olha aí, Contato. A chance de eu jogar e ele correr e ela correr. E os dois saem tipo assim. Nossa, o que foi isso? É muito grande, mano. Nossa, me queimei. Nossa, me queimei. Nossa, me queimei é sacanagem. Hum, deixa eu pensar. É que assim, tem um fator. Vai ser top o canivete. Não, é. O canivete pode ser uma ideia também. Ô, Contato. Tem tipo... Ah, que eu sou aqui em inglês. Se você me dar um soco em inglês. Dois murros, eu já derrubo o cara? Dois murros? Ou é igual a faca? O cara não, mano. É ela, pô. Eu acho que o canivete vai ser mais efetivo aí. Tá, beleza, beleza. Tá, então. Fica os motovlog aí. E um canivete. Uhum. Se não der certo, né? Qualquer coisa, o canivete dá mais garantia. Tá, vamos ensaiar então. Miquel, você é a noiva e o John é o noivo. Eu tive uma ideia, Levi, eu tive uma ideia. Falei. Aham. Aham. Falei em parcelas, né? É, exatamente. Pra gente queimar todo mundo de uma vez. Nada, nada, nada. Aí depois dá uma faca, outro dá um fogo. Caramba, que cara louco. Eu dou uma facada e deu ruim. Eu dou uma facada e deu ruim. Aí você já... Nossa, que louco, sério, gente. Que cara louco. Tá ligado? Beleza. Nossa. Olha, ela cai, mano. É de ferro. Olha, ela cai. Aí ela vai olhar pro lado e vai... Olha, já mudou o clima, mano. E aí, contaram... Tem o fator... Tem... E tem o fator lá também que o fogo vai espalhar mais lá, tá? Fogo espalhar mais lá? Fogo espalhar mais lá? O fogo espalhar mais lá? Ah... Dependendo da região ali, né? Então a gente vai precisar aí de três canivetes e mais uma molotov, que foi a que eu gastei. O plano vai ser o seguinte. Tá. Primeiro vai atacar o Bob Esponja. Ele vai dar um... Aí todo mundo, que isso, que isso. Você vai sair igual um louco, o Bob Esponja. Ensina... Ensina que você é um louco aí. Tá. Meu Deus! Por que eu fiz isso, gente? Aí... Tá. Aí, ô... Ô noivo... Tá ligado? Vou começar a dar uma de louco lá. Você joga fogo no meio dos cantos e tudo mais. Ó, se a facada não é certo. Vamos conversar, tá? Esse cara, ele é perigoso. A chance dele tá com alguma parada também, tipo assim, com contra-golpe é muito grande. Basicamente, nosso objetivo é... Ela tem que tá apagada da história, entendeu? Tá. Então assim, independente da... Mano, que olho é esse, homem? Que é esse? É... Justamente porque eu tô na vibe de acabar com o casamento. Sobre a oficina do bolo que a gente teve, isso tem a ver. Eu coloquei a lente da rua de chocinho na One Piece. Assim, eu acho que não vai dar muito tempo pra fazer mais testes e encenações. Certo. Vamos simbora. Que é a gente direto. Vamos simbora. O contato, você tem uma bandagem ou o contato? Eu também parecido. Contato, eu tenho ideia genial, mano. Mano, esse nós algemar o noivo e ele ver a mulher dele morrer ao marcar. Tá entendendo? Mas isso não é ideia boa, contato. É, mano. Ah, o contato, eu acho que ele tá contra nós. Esse cara é o contatozinho, mano. É ideia boa. Verdade. Viu? Aí ele não vai poder reagir, meu irmão. O contato, mano... Ele não pode mexer enquanto ela pega fogo, mano. Tá porra. Ele vai ficar chupando o dele enquanto ela olha a mão. Ia ser, ia ser bizarro. Ia ser bizarro. Ia ser bizarro, mano. Mas por que não pode acontecer isso, contato? É porque não depende só de mim. Eu tenho que ver o que eu consigo fornecer pra vocês. Eu tenho limites, entendeu? Entendeu? Porque eu trabalho pra outra pessoa. Por incrível. É limitado mesmo, contato. Vai ser muito interessante. Eu acho que... O canivete será certo, contato? Tu tem bondagem. O canivete é tranquilo. É, não. Então me arruma mais uma aí e três canivetes, tá? Ótimo. Como aí? Irmão, qual que é a chance de antes da gente conseguir usar tudo isso? Você já tem tiros para todos os lados. Ali o patrão. Não entendi, Levine. É o que? Mas tá na casa dele. Quando a gente começar a agir, todo mundo... Pum, 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 pum. Tá ligado? Mano, aí vai ser da hora, viu? Eu não preciso de bondagem não, tô bem. É a intenção. Vamos fazer o seguinte. Pera aí. Deixa eu pegar no apartamento. Chega aqui, galera. Mano, eu tô sentindo um contato meio ao exausto da gente, tá ligado? Sabe quando você é remanejado para um setor que você fala assim... Aham. Vou ter que cuidar desse setor. Eu tô achando que a gente é o setor, tá ligado? Vamos mudar. Vamos mudar um pouco. Vamos tentar elogiar alguma parte do contato. Vamos fazer o seguinte. Vamos só agradecer tudo que ele falou para agradecer. Mano, vamos levar ele junto na hora de acabar com o casamento. Beleza, pode ser. O negócio é o seguinte, né? Ele vai junto. Mas é fácil, tá ligado? Falar mal do cara. Eu vou só agradecer. Tem um ponto. Tem que se esforçar para falar bem. Eu vou me esforçar. Tem um ponto. Tem que se esforçar para falar bem. Eu vou me esforçar. E... Ah... Deixa eu ver... Vou deixar no chão aqui para mim. Deixar no chão. Vocês dividem aí como vocês querem usar aí. Vai largar no chão. Vamos fazer a ideia acontecer. Pega aí, pessoal. Porra, o saco. Caralho, o saco aí. Ô, seu Neve. Oi. Uma última coisa. E a gente vai ter que ir correndo para lá. Tá. Use como o senhor acha melhor. Valeu, encontado. Ó, só para te explicar como funciona. Te entreguei a chave da algema junto. Ao você algemar... É... Você vai ficar só com a chave. Aí, só você desalgeando essa pessoa com a chave que você está. Tá, porra. Beleza. Beleza. Descone. 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 Aí... Agora é... Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos entregar para vocês no convite lá. Muito obrigado, viu, Contato, por fornecer. Obrigado, Contato. Valeu, Contato. Valeu, Contato. Contato. Tá todo mundo aqui, pessoal? Tô achando que tá faltando um. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Contagem. Galera, muita concentração, beleza? Eu quero que todo mundo saiba qual que é o nosso objetivo hoje. Não é um objetivo para entristecer. É um objetivo para enraivar. A gente só vai matar uma esposa queimada no fogo e com uma facada. Mais nada. coisa simples, gente. Se alguém pegar fogo, acidente de trabalho. Mas a gente só quer o quê? O básico. Que é pegar fogo na esposa, dar uma facada nela, matar ela, deixar o noivo triste. Algemar o noivo. Algemar o noivo. Vela queimando na frente dele e a gente vai embora. Só isso que eu quero. Nada para deixar ninguém... A gente vai precisar falar algo. Frase de impacto, né, mano? Caralho. Que frase, por exemplo? Tem que ser alguém. Faz uma frase já. Frase de impacto. Se quiser eu posso até falar com minha voz. Declançar legalizou, pô. Fala a frase de impacto, Mikes. Aqui é o Levi, cara! Eu posso falar assim nada da facada. Pô, essa é boa. Não gostei do Mikes, mano. Tem aí, Dedé? Pô, faca, ele fala assim. Ei, aqui é o Levi. Não, mas quem vai pra cá não sou eu, galera. A frase de impacto tem que ser da missão em si, tá ligado? Não, mas aí nós tá representando o cara, mano. Tá representando o Levi. O Levi, o Levi. Nós tá escaneando o cara, pai. Nós tá escaneando o cara. Caralho, é mesmo. Mano, fala o seguinte então. Mano. É, fala com... Fala com... Com ele tipo assim. Churrasco, velho. Deixa eu passar a convite pra vocês. Que logo em seguida ela vai pegar fogo, né? Então tu pode anunciar. Ei, mexeu com o cara errado aqui, mano. Aí, bu... Coma aí. Tá ligado? Vai arrombado. Não, é que... Bu... É. Valeu. Caralho, querido. Que isso? Não precisa disso também, né? Calma, calma. Eu tenho que... Não precisa ser eu, né? Ué! Onde que tá? Calma. Ah, isso. Legal. Não, mas tá pertinho aqui. Tá pertinho aqui. Tá pertinho aqui. Tá pertinho aqui. Cadê o carro? É... Porra! Nossa, mano! Porra do caralho! Não, deixei o carro lá atrás. Ah. Ó, nossa. Aí. Vamos lá. Agora, a gente vai indo lá. Quando vocês vão me arbolando antes de vocês, vocês terminam lá. Vamos lá. Vocês chegarem lá logo. Mano, quem que vai engemar? Pô, ué! Pega o gema aqui, pega o gema aqui. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Tem um problema. Como que eu vou... Ah, consegui. Vocês vão perder o negócio aí, cara. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Mano, tá, ó. O Miquéias... Quem que taca o gema? Eu. Dedé passa o gema no... O Miquéias passa o gema no... O Miquéias passa o gema no... Eu. Eu vou começar a tacar uma molotov atrás da outra... E vai dar tudo só. Já volto também. Mano, quando eu subir pra faquear, o Dedé já sobe pra al gema. Tá bom. Quando cê vê, ah, um loucura, cê já chega me atacando... Já rebola o negócio aí, nós confirmo com a faca. Nossa, mano, eu vou tacar foco. Tem uma galera ali, ó. Tem um rapaz... Aonde? Aonde? Aqui, ó. Cês vão direto pra lá. Valeu aí, meu padrão. Fechou? Eu vou... E aí, beleza? Tá observando de longe aí. Nossa, finalmente chegou o dia, hein, mano. Ô, 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 ô. Ó o pau quebrando. Ó, ta foda com o rapaz aqui, ó. E aí, como vai fazer isso aí? Peraí, mano, eu tô numa luta assim, sério, que esse mal... Eu vou pegar vocês aí. Não. Caceteu mesmo? Acho que... Não sei. Será? É o cacete mesmo. Merdeu. Carai, conta desse maluco. Resistente, porra. Resistente, bichão. O senhor tá fraco, velho, tá forte. O cara passou por cima. Só falar com o rapaz aqui, ó. Ô, rapaz. Opa, galera. Que dia abençoado, hein, mano. Que felicidade estar aqui. Ô, de terno. Boa noite. O que eu tenho que fazer com ele aqui, velho? Ele não tá me falando? Então, você interage com ele aí. Interage com ele aí. Interage com ele. Pessoal. Já acabou esse casamento? Acho que tá pra começar ainda. Nossa, será que já tá rolando? Ai. Olha, boa. Mano, posição estratégica aí, pessoal. Plano começando em 3, 2, 1. Calma, mano. Meu parceiro. Senhor, por favor, vamos entrar? Estamos na hora, certo? Sim, cara. Vamos, vamos. Olha os canas. Olha os canas, mano. Pula, vula, vula, seja bem-vindo. Olha os canas do lado, ali na frente. Na frente, favor. Desculpa. Mano, sai do meu lugar aí, por favor. É isso aí, cara. Até perdeu o respeito mesmo, né? Perdeu o respeito. Que isso, cara? Tão entenderam. Tão entenderam. Aí, 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 aí. Rala, pô. Rala, meu irmãozinho. Exato. Tá falando comigo? Bora, cabelo. Esse aí é meu lugar aí, ô, cabelo. Então, porque tu tá em pé. Você tá no meu bolo, parceiro. Que você não viu? Vem lá. É isso. Nunca te vi, não. Vou sentar só pra cá, porque senão vai dar cagada pra mim. Vou, senão vai dar cagada pra mim. Aí, aí, tu vai sentar no meu lugar, galera. Ué. Como assim? É isso. Divide aí, ó. Senta aí. Tu vai me jogar na área que tá maluco, amigo? Não, dá cagada pra mim. Vai. Arrma, mano. É, não, mas aqui, 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 aqui. Vamos, calma pessoal. Vamos, vamos aos lugares, hein. Outra dimensão. É verdade. Tá entrado, ó. Tira falta o místico no lugar todo. Vai ali, vai lá, vai ali. Vai ali. Vai ali, vai ali. Vai lá pra casa do caralho. Ó, acertou. viu? Ô meu bradinho cheguei embora. Eu que deixo um fone que eu tô ao seu lado. Tem um fone que eu tô ao seu lado e eu? Não? Meu Deus, casamento é pior que o meu nunca, sabe? Se eu chamar pelas louvas, vai pelo noivo... Seu coerente ou... Ah, dominha de... Como chama? Dominha de casamento? Não, sai, sai. Caralho, menininha que leva aliança, mano. Estrutura da porra, velho. Mas você... Ele é fiel. Ele é fiel. Um rapazinha só falava de você. O pessoal tá dando morte. Vamos começar aqui... Eu tô lá da terra, ela fala bem verdadeiro. É sério? Começa agora? Eu tô aqui em cerimônia. Pessoa atenção de... Pula a boca aí, caralho! A Daminha de honra tá trazendo o anel aí, porra. Silêncio! Pula a boca! Pula a boca! Pula a boca! Pula a boca! Ué, esse aí é o noivo já chegando, é? Caralho, fala azada do caralho. Só tem duas fileiras. Esse cara aqui não é muito querido, né? O bicho feio do caralho, meu irmão. O bicho feio do caralho, meu irmão. O bicho feio do caralho, meu irmão. Combinado? 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 Vocês escutaram o que eu falei antes ou não saiu? Não, não. Não saiu. Pedi pra todo mundo sentar na frente, que o 5M não aguenta muita gente. Então tem pouco combinado, daí tem que fazer volume, senão vai parecer que o casamento do Paulo tá flopado. É. Ô, Bárbara, quer sentar no meu colo, Bárbara? Ou não? É só você apertar o ESC que aparece um monte de gente combinado aí. Caralho, meu irmão. Pai, eu quero te amar. Trocar o teu coração. Tô tão 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 Vai escolar para de mim, mano. Ô Damia de honra, você já não tinha que ter entrado, não. Eu tinha que passar agora com aliança? Eu acho que você já tinha que ter entrado com aliança, po. Aaaah, é quando a noiva está em cima só. Mas tá com a caixinha já. Sabe o Tó, Cator! Ô, Bárbara, você parece o filho do Pichurucu, cara. Eu sabia que chegou. Nossa, lembrou a verdade. Aê, cara! Muito lindo! Parabéns! Caraca, essa ficou demais, cara! Eu tô falando de longe ali, pô, nesse casamento aí, como é que é a situação? Ixi, olha, dois loirinhos, olha aí! Quem não sabe, eu já casei uma vez antes, então... Mas quando eu casei, eu casei com a mulher errada. Que o noivo é feito desse jeito. E a noiva foi feita da metade que ele é, meu filho. O meu grande love, meu grande... Uhul! Tô de viagem, mas pra acompanhar, né, mano? Esse casamento. Quando ela chegar, eu vou me estremecer. Ah, entendi, tô tão entendendo. Eu tô falando de longe ali, eu quero ferrar o pelo dela. Eu quero lambê-lo! Eu quero volante quando ele chegar, eu vou me estremecer. Ah, eu acho que você pode preparar a samba. Vamos, vamos preparar. Ó, mano, homem, fulgurir! Olha lá! Acabar esse casamento aqui, a gente sabe... Já vou falar na chapa? Já vou falar na chapa? Meu parceiro sabe o nome, mas você pode mostrar. Então, vai ser na chapa. É, eu só vou te ensinar, depois eu te passo, viu? Se ele tiver um bar aqui, vai passar a samba. Ah, meu Deus, barba! Ah, que isso, mano? Eita, a noiva! É vindo a noiva! É uma 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 noiva! Olha, velho! Ela tá linda, cara! Tá parecendo um lustre! Que porra é aquela ali, velho? Tá certo? Tá, tá... Linda! Uuuuh! 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 Isso aqui é esquema de aposta! Não tem condição não, bicho! Ai que nervoso! Ai que nervoso! Ai que nervoso! Ó, pão da parte! Você tá parecendo uma serpente do bem! É, Gablua, perdemos um soldado, hein? Quente! Meu pavão! Minha hiena! Meu leguminho! Meu pedacinho de cenoura! Ai! Como eu esperei por esse momento olhar nessa sua boca preenchida por ácido e aurônico! Pra dar um beijo bem quente na hora do sim do padre! Na hora do sim do Prádio, o padre eu vou tirar, tá? Vai tirar? Opa! O Prádio... Vai tirar esse negócio... Isso aí é de fazer massagem na cabeça, não é? É um diamante! Não é não! Não é não! Não é não! E são Alexandre Rescovitch! Vixe! Você tá tão perfeita! Parece que foi desenhada! Mas foi... É a mão de baixo... É uma mão de destroça! É uma mão de baixo! Olha, eu dei uma mão de baixo... É uma mão de baixo! É a mão de baixo... Essa marquinha de peta! A gente não precisa tomar a casa de área, não. Não, para no frango assado, compra uma coxinha, um empadão. É, daqui a pouco eu quero que eu pare no Graal também. Graal é coisa de milionário, você não gosta de dinheiro? Não, eu só ando de helicóptero, eu não ando de carro, não. Só quero jogar futebol. Põe aqui que eu fico convidado. Você já não tava grávido? Hoje o Paulo vai fazer um filho. Verdade. Verdade, o Paulo vai fazer um filho. Eu vou mostrar, vou mostrar que eu sou reprodutor. Olha aí. Eu sou palmo, homem sucuri. Rapaz, é o garanhão. Bicho feio do caralho, meu irmão. Que boneco estranho, velho. Ainda não. Não. Vamos ver. Fiquei para o altar aqui. Fiquei para o altar aqui. Nossa senhora, acho que o padre vai pegar futebol sem querer. Vai ter que acontecer um negócio estranho aqui. E aí, mano. Ficamos um de frente. E agora, vamos dar início aqui a cerimônia. Um olhe para o outro. Um de frente para o outro. Bebezão. Ah, não é muito. Gente, sentam, gente. Nossa, eu tava com preguiça. Quer sentar no meu colo? Um de frente, senta aí. Meu primeiro a câmera é. Obrigado. Acabei de ficar pincente aí. Como eles são generosos. Eles disseram que no final desse casamento, uma pessoa daqui vai ganhar o prêmio de um milhão. Quem disse isso? Eles fizeram isso. Boa, caralho. Aêêêêêêêê! Boa! Vamos dar início aqui aos votos do casal. Senhor Pauli, como você, um gentleman, conhece os seus votos para a sua amada. Oh, Paola Bracho. Mulher empoderada. Esse casamento não passará, eu quero ser o seu amado, eu quero ser o seu amado, você aceitou ser minha namorada, agora aceita ser amada e ser jogada na cama pelada, eu, você, você e eu, eu vou ser o seu solado, eu quero ser o seu plebeu, eu tô louco pra te beijar, essa sua boca astuta, te dar tapa, só pra te dar beijo, te deixar crua, inventei agora, tudo isso vem do meu coração, para alguns isso pode ser uma vergonha, mas pra mim, isso é lógico. Mano, a polícia tá toda preparada aqui já, véi. Caralho, ô louco. Eita, nem parece que não, nem parece que não. Ah, bonita. E agora, gente, com você, os votos da Paola. Olha, bebezão, a primeira vez que eu te vi, você tava todo fudido no hospital em St. Shores, não tinha um real nem pra comer. Nossa, ele continuou fudido, só que agora ele tá num casamento. Eu sempre gostei de ajudar os mais necessitados. Da segunda vez que a gente se viu, você me atropelou em frente a uma luta de boxe que tava tendo. Você pegou um táxi, passou por cima do meu pé direito e me fez eu ficar no gesso e no imobilizador por três meses. Da terceira vez que a gente se viu, desde que a gente se viu por aqui. Calma, não é agora ainda não, mano. Ainda tem um voto. Da quarta vez, você conseguiu. Na quinta, você mandou um funcionário seu, Mazzaropi, roubar três mil munições. Na sexta vez, você tentou roubar meu helicóptero. Na sétima, você roubou um caminhão que tava parado dentro da minha mãozinha. Na oitava, você me desacordou e eu soco porque depois do Mazzaropi. Que porra de voto é essa? Chama a polícia pra esse cara então, moço. Caralho, que porra é essa? Eu sei que você não quer denunciar ao invés de fazer voto não, vei. Que o destino nos uniu. Invejoso nenhum. Bagual, separa. Se essa mulher não morreu, ela não vai morrer mais nunca mais. Se eu soubesse que ela passou por isso e tudo e tá intacta até hoje, eu tinha que ter jogado um tanque de guerra. E vamos ser o mais bonito e mais unido da casa. Cala a boca, Tiringa. Era vontade de chamar sua atenção. Você conseguiu? Minha ave. Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei, caralho! Viva o rei! Viva o rei! Mesmo sabendo que ela vai levar pra fora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Vai casar não! Meu Deus, ele me salvou! Essa moeda é intacta, meu Deus! Essa moeda é de colete, velho! Vem com bola, com bola! Sai daqui, sai daqui! Sai daqui, vambora! Como? Se abaixem, se abaixem, se abaixem tudo! Tô protegendo você, mãe! Aqui não é hora disso não, meu irmão! Cadê? Cadê meu salvo? Se abaixem! Do outro lado? Não, Boa! Que pariu? Vai pra casa do caralho! Cora doro! Que pariu que é isso? Meu Deus do céu! Cara, ele lavou sempre pra casa! Não, 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 não! Ah, não! Tem esse cara aqui, ó? Ele tava tão apaixonado. Mano, a bola tava batendo na nuca do cara da minha frente, mano. Meu Deus! Chama o socorro! Chama o socorro! Meu Deus! Chama o bombeiro que dá tempo. Chama o bombeiro que dá tempo. Não tem nenhum médico aqui, gente. É que não tem nenhum médico aqui, gente. Médico, médico. Chama o médico, pelo amor de Deus. Chama o médico, pelo amor de Deus. Chama o médico. Bagual, bagual, eu tenho adrenalina, precisa. Não, 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 não. Cebola, providencia o médico. Chama, começa a gritar por médico. Médico, médico. Pega fogo em mim. É o médico, médico. Médico! Gente, olha o rapaz aqui, tá lendo cedo, gente. Meu Deus, olha a merda que isso. Foi esse cara aqui, ó. Cadê o resto do povo? Olha o menino desmaiado aqui. Ô padre, como é que você não fala com os dedos? Chama o médico, vai gente. Chama o médico, chama o médico. A culpa é do padre, eu ouvi o padre falando pra acontecer. A culpa é do padre, viu? Aqui é o rapaz, gente. Coitado Lourinho. Tadinho, Madruga, tadinho. Madruga é maluco. Madruga é maluco. Madruga é maluco. Madruga é... Madruga é pra se não ser. Nice! Objetivo concluído mais uma vez, rapaziada. Vai, Paola. Reage, Paola. Já foi, mano. Já foi, mano. Não vai pra Luiz, Paola. Não vai pra Luiz. É um grande dia pra você. Joga Luiz também. É um grande dia pra você, Paola. Pimba. Nice, GG. Isso aqui é vagabundo. Isso aqui é pilantra. Isso aqui é pilantra. Isso aqui é pilantra. Vagabundo. Quem foi que matou o noivo e a noite? Só que o noivo não era pra morrer. Eu não vou mentir que eu tremi depois desse currículo da mulher. A mulher já passou por 70 coisas e nunca morreu, pô. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Esse loirinho e esse aqui, ô... Mas, e aí, não teve o aceita e o aceita, não teve? Eu escutei o aceita, hein? Mas, ó, tinha quatro policial aqui. Como é que os caras não deu conta de segurar os caras, né? Não. E pegaram fogo também. Pegaram fogo. Eles pegaram fogo. Que bola de ouro roubada, hein, Coringa? Mano, nem fala, mano. Bola de couro, mano. Bola de couro, velho. Duríssimo, mano. Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Vai lá. Valeu Wesley, obrigado pelos 10 subs, irmão. Tamo junto, velho. Com licença. Com licença aqui. Ai, ai. Ai, não. Tô muito mal, tô muito mal. Tô muito mal. Vem aqui, rapaz. Beleza. Gata filhas. Esses dois aqui são os humilhantíssimos. Esses dois aqui são os dois que causaram a situação. Peraí, deixa eu chamar o médico pra cá. Peraí. Deixa eu manter a calma. O médico vai ajudá-los também. A gente vê o que vai fazer, jurado. Eu vou chamar o médico pra cá. Esses dois foram que desmaiaram a barulha e a paula a barulha. Onde está meu marido? Deixa aqui. Deixa aqui. Ô, doutor. Aí, meu paulo. Meu marido. Ele fugiu. Ele fugiu. Estou estancando o sangramento deles aqui, porque eles foram feridos também. Sim, sim, mas foi eles que desmaiaram o boi e a noiva. É. Então, estes são os humilhantes? Sim, são esses dois aqui. Pelas barbas do próprio. Aqui é F8 kit. Ô, médico. Médico, um minuto, por favor. Será, mano? Que é o F8 kit? Calma, senhores. Calma, calma, calma. É isso, que a coisa dá um salve aí. Dá espaço pro médico pra olhar aí. Deixa eu trabalhar, senhor. Deixa eu fazer meu trabalho. Esses três aqui, doutor. Esses três aqui, ô, doutor. São os três. Eu estou... Baroque, algema, baroque. Aqui. Algema aqui, baroque. Que isso? Aqui, no mesmo lugar que estão levantando os corpos aqui. Eu preciso de algema os mesmos. Urgente. Caralho, pegaram a peixeira. Deram três tiros no rapaz ali. Olha que eu vi. Certo. Calma aqui. Não levanta ainda, filho. É. Calma, senhores. Calma, senhores. Calma, filho. Volta, volta, volta. Volte, volte. Nunca serei encontrado, rapaziada. Nunca serei. Eu vou te pe... 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 Algo. Parecido. Eu vou te pe... Eu vou te pe... Eu vou te pe... Filhado. Aqui eu fui F8 kit. Aqui eu fui. Sumi. O mar levou o corpo. E depois vocês me atualizam do que que aconteceu. Mano. Caralho, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo aqui, véi. Será que eu consigo ver na visão do Paulinho? Que porra, o cara conseguiu fugir, véi. Olha a minha visão. Ficou muito bom, bicho. Ó. Vídeos. Não tenho voz de hoje, pô. 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 Olha a cena que foi na minha visão. Opa. Plau, facada. Opa. Opa. Meu Deus. Opa. Meu Deus. Opa. Nunca fiquei tão feliz com a destruição. Nunca fiquei tão feliz. Cara, olha aqui na visão. Olha na visão. Que isso, mano. Pum. Olha aqui. Olha aqui a Paola. Mano. Ela sobreviveu uma facada. Fogo. Como é que essa mulher saiu de pé, mano? Olha lá. Fogo. Polícia pegando fogo no chão, maluco. Olha isso. Ufa. Ufa. Olha lá, saiu andando ainda, velho. Caralho. Saia daqui. Saia daqui. Caralho, mano. Ela deu God. Não é possível, pô. Meu Deus do céu. Embaçado. Galera, já vai aproveitando o engate da carroça aí. Tá. E ela é... Mano, muito foda. Muito foda. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo...